Minha geração É o cadeiro na Digmeme Impulenta! Cabo em Pedia Brasil placa de capturas e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro link na descrição Irmão, e as folhas E o mouse voltou, velho? Cara, não voltou não, velho Eu tô dando umas porradas nele aqui Tá cabuloso, velho Ai, vamos lá Bom, uma coisa que eu já percebi, velho A gente tá só sentindo ódio pela burrice, velho Os módulos só se... eles se repetem, né? Eu sei lá, velho Os módulos indoidos e tudo, velho Ninguém sabe quem é quem, pau no cu do filme A gente já filmei ali esse daí, velho Três minutos e quarenta, quatro módulos Errou, fodeu Fala os módulos que tem aí Tenha, calma Aí dentro, Rikon Pelo que eu tô vendo aqui, velho Só a letra, só a letra Só daquelas palavras, palavras C, E, C, E Ah, tá, calma Calma que esse daí é complicado E agora meu inglês vai ser foda Bora, bora, bora Três minutos e quarenta, três minutos e quarenta Eu tenho que achar onde é, porra É, calma Mano, anda Beleza, qual o primeiro? C, E Primeiro é press Right? Não Middle? Não Yes? Foi Tem outro que se chama I, U Já vai pro plano aí Galera, peraí Peraí C, E, E É a posição C Qual é o nome da posição C? I, U, I, U Agora tá I, U, I, U A gente acertou I, U Você, você Sure, U, R Não You're Não You're com apóstico Não Next Não U, H, H, U, H Não U, R Não Hold Não What com interrogação Não I, U Não U, H U, H Não Like Não Don Não E U Não É I, U Você, você nem me perguntou qual era a primeira letra Mas é, você, vocês estão bagunçando o sentimento do obra aí, porra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cada lá I, U tá onde nessa história? Peraí, I, U tá onde nessa história? É a posição, se I, U tá em cima É a posição 4 Não, tenha calma Qual é a palavra da posição 4? Tenha calma, tenha calma, tenha calma Vamos refazer Não, entendi nada Eu explodi a bomba É porque, crítico, eu acho que você pulou, porra Ele falou o si e você já foi olhar embaixo Mas a gente acertou o si, a gente acertou o si, véi A gente, que ele foi certo, você falou qual que era, eu fui lá, peguei e mandei Eu não vou fazer isso não, Doc, vai se fuder Não era o press, eu falei o press pra ele Então cortou pra mim aqui, porque eu não ouvi você falando qual era a posição Vamos lá, vamos lá, vamos lá Primeiro, primeiro o crítico, depois você, James Fica preparado aí, se prepara Vai lá Se prepara, show de bola Red R-E-E-D R-E-E-D Tá, embaixo esquerda Embaixo esquerda, ok 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 Middle Não No Ok, já foi, foi Foi Procurar aí Isso aí Vai Hold on agora, hold on Hold on Hold on é seis Seis U U-H-H-U-H Não, procura já a palavra si de ver, Jimmy aí Vai, vai Sir 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 Seria s-u-r-a Pronto, foi Cris, agora a palavra there Ali Seis Press Press Right Não É, foi Middle Vai, palavra si de ver S-E-E-S Seis Seis Blank Blank Wait Wait, não Eita, tem Show, show, show Procura aí a palavra blank agora Blank, blank Blank é quatro Quatro Um, dois, três, quatro Left Cris, procura display Right Right Não Left Tem Procura display, Cris Jimmy, vai pra red Vermelho Vai, qual é, Cris Seis Seis Sure U-H-U-R Não, é, como, com apóstomo Ari Não, não, não Tem não, tem não Tem não Doni Doni também tem não Like Tem Jimmy, já achou aí a vermelha Quatro 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 E o Ari Tem apóstomo, né Isso You're You're Like Next U-H-H-U-H Caralho, tinha next ali, mas eu cliquei e não foi não, véi Explodiu You're Next Like U-H-H-U-H Não, já foi, já foi, já foi Vamos lá, vamos lá Quanto é mais a gente ter que fazer isso, Victor? Calma, isso aqui, porque são vários, véi Procura aí a palavra yes Jimmy U-R Procura U-R Vamos lá, vamos lá, Cris Yes Três Três, um, dois, três, next What? Que interrogação? U-H-H-U-H Não U-H-U-H Não You're Sim, foi, Jimmy Critico procurou aí, C, E Jimmy, cadê você, U-R Seis Já falei Um E o Ari E o apóstomo, R, E Yuri You Não You're Com o apóstomo Tem Show Qual foi o seu, Cris Seis Wait Procura aí, U-R, Jimmy U-R De novo, R? É É o primeiro, né? É U-3-H U-3-H Tem Show Vai, vamos lá, vamos lá Primeiro é what Procura aí É ler R-E-A-D É o what Com interrogação Ou sem interrogação Cris R-E-A-D Então é U-H-H-H Não, tem não No Ok Oxê Eu cliquei no no E no Não, eu que errei, velho Era o what, né? Foi eu que errei Eu que errei Eu que errei Eu que errei Tenho que assumir Esse foi eu Foi eu Foi mal, foi moleque Não quero saber desses ventes não, viu, Rafa Cada um tem que ir um, velho Porque aqui isso não é doideira Bora aí, procura aí LED, LED, LED Mas eu acho que Pera aí, são quantos que a gente tem que fazer? São quatro, são quatro, velho A gente tá com muita pressa, sem necessidade Não, então vai devagar São três minutos, viado São três minutos, velho Tá tranquilo, dá tempo Vai devagar Vamos lá Eu vou iniciar pra você ver que não vai dar Faz LED cada vez Porque ele demora muito pra aparecer o próximo, velho Então tem que adiantar o máximo possível, velho Ah, ele começa aí, então bora Vamos lá Critsugu, procura aí pelo... Eu, você E você procura, Jimmy, pelo display Normal, display Ah, quatro Quatro Doni Ah, sir Suri Show Jimmy Seis Your Seu U-H-U-H Não You are Critsugu, procura por você Yuri Yuri ou you are You are Separado Não, não tem U-H-H-U-H Não, não You are Yuri Ah, you are tem, 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 tem E você, Critsugu Quatro Jimmy, procura por LED L-E-D Quatro Um, dois, três, quatro Ok O-K-A-Y Middle Não No Não 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 Yes Vamos Jimmy Três Três Um, dois, três Your Seu Procura por seu também, Critsugu Seu Procura lá U-H-U-H U-H-U-H Show E você, Critsugu Procura por display de novo Display de novo Um, dois, três, quatro Yes Procura por display Jimmy Jimmy, display Você O seu é Yes O meu é Yes É, é o quatro, né O quatro Yes Ok Ok Ok, não Ok O-K-A-Y Show O seu é o sexto, né, Jimmy Procura por R-E-D Viado Sexto Wait W-I-T W-I-T É, Wait Você vai ter que procurar por R-E-E-D Critsugu R-E-E-D H-H-H Show Procura por sim, Jimmy Pecado mesmo? Não, sim de yes R-E-E-D Isso Sim 5 What com interrogação You Não Hold Não You, aposto por R-E-E-D Show Procura aí, Jimmy, o seu O yes é 3 3, 1, 2, 3 No Deir Deir Dei Aposto por R-E-E-E-E-Critzugu Espera aí O meu é no, Victor O seu é no Eu tô falando pro Critsugu isso aí O terceiro do yes é no Calma, eu tenho que procurar o O You, aposto, foi RE. Beleza, então, agora eu posso falar o No pra você? Pode. Blank? Não. U3H? Não. Wait? Não. First? Não. What? Era o What com a interrogação ou não? Sem interrogação. Foi, sem interrogação e... Explodiu. Ó, yes, terceira posição, você me falou No, No era Blank, U3H, Wait, First e What? Sem interrogação. Eu acho que eu errei a questão da posição, velho. Eu falei a quarta posição. É, porque era 3. É, isso mesmo, eu errei, eu errei, eu errei. Eu confundi, eu confundi. Eu confundi, eu confundi. Mas foi quantos? A gente fez quantos desses? Cara, a gente fez só 4, velho. Mais ou menos. Olha, ó. Primeiro, um procura No e o outro procura L-E-E-D. Jimmy, você fica no L-E-E-D. Vamos lá, no, crítico, no. Seis. Seis. Sure. You are? Não. Doni? Show. Jimmy? Like. O meu é na 5. O seu, você vai procurar pela palavra LER. R-E-A-D. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Doni? Não, 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 não. U-H-H-U-H. U-H-H-U-H. Show. Vai, 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 crítico. Seis. Jimmy, a mesma coisa. Mesma, mesma coisa. L-E-E-D. Seis. Next. What, interrogação? Não. U-H-H-U-H. U-H-H. Não, não, não. U-H. Espera aí. U-H. Não, é U-H-U-H. U-H-U-H. Vai, 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 vai. Não, não, não. U-H-U-H. U-H-U-H. Show. A minha é 5, Victor. Não, não, não. Já explodiu. U-H-U-H. Não, olha. Qual que era? Pô, presta atenção, viado. Eu falei certo. Vamos lá. Jimmy, ok. O-K-A-Y. Critsgo, hold on. Dois a minha. Dois. Ready. Pronto. Yes. Yes. Não. Ok. Não. What? Não. Middle. Não. Left. Show. Critsgo. Seis. Wait. Esperar. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. O 3H. Não, não. Você falou seis. Eu cliquei no sexto, velho. Eu tô ficando doido. Aí é foda. Já tô ficando doido já, velho. Já tô endoidando já. Eu cliquei no impulso. Eu cliquei no impulso. Foi foda. Foi foda. Foi foda. Não, na guerra aquela coisa. Explodiu a perna do amigo. Foi mal. Foi sem querer. Vamos lá, vamos lá. Tem criança morrendo demais. Vamos lá. Seu. Jimmy. Seu. Critsgo Display. Seis. Seis. Sure. De novo. You are. Espera aí. Eu tô clicando, velho. Rapaz. Você só tem que seguir o outro. Cara, é porque tá no impulso, viado. Bora, bora. O R. Jimmy, o R. É crítico Yuri. 1. Yes. Yuri é 4. Ok. Ok, não. Right. Não. U3H. U3H. Tem. Critsgo 4, né? 1, 2, 3, 4. Ready. Agora, Deiri. Dei, aposto, fre. Yes. Yes. Tem não. Ok. Não. What, sem interrogação. Não. Middle. Tem. Show. Vamos lá. Jimmy. Você tem que me falar a palavra. Dei, aposto, fre. Critsgo. Você. Cinco. First. Sua palavra é U, viu, Critsgo? Show. Left. Já foi, já foi, já foi, Jimmy. É o 4. Não aperta o 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Já ia apertar o 4 já. Perdão. Agora, Jimmy, o seu tá branco. O seu não tem nada no display. Não tem nada na tela. Beleza. Qual que é o meu, porra? Qual que é a minha palavra? Right, right, right. Yes. Posso falar a minha, então? Ah, não, beleza. Não. Nothing. Tem. Show. Pode falar a sua agora, Jamie. Cinco. Agora a sua é ver. Se. 1, 2, 3, 4, 5. E o Yuri? E o? 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 De novo, Deiree. O meu é C? É. De ver. First. S-E-E. S-E-E. Seis. Seis? É. First. Seis é first. Uh... Left? Não. Ok. Não. Yes. Ok, já foi. Vamos lá, crítico. Procura por R-E-E-D. Vamos lá, Jimmy. Cinco. Cinco. R-E-E-D? 1, 2, 3, 4. Right. Yes? Ok, foi Vamos lá, crítico R, E, E, D É isso Jimmy, agora você é nothing, nada É cinco Um, dois, três, quatro What? Sem interrogação Jimmy, fala o seu O meu já achei, o meu é três Um, dois U, U U, H, H, U, H Não Sure Não Next Foi, valendo, bora, Jimmy, bora, 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 crítico O meu é... O seu agora é verde, Jimmy, ver, se, se Vai lá, vai lá, crítico, crítico, vai U, três, H Vai, show Jimmy Ué, como assim? Já foi do crítico? Sim, pô, é o seu agora, já foi o dele, já Pô, meu, nem achei ainda não, velho Vai, o seu, é, o seu é com S e o do... Combina seis, 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 seis Doni, 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 o seu é a mesma coisa que o dele, só que com o C, viu, crítico Doni? Isso Tá, meu é seis também Sure Não U, H, H, U, H Next Foi Não vai dar tempo, crítico, vai Qual que é, é seis? Wait Fudeu U, três, H U, três, H não No Blank Já era, faltava três segundos, velho Esse aqui é foda, esse aqui tem que ser rápido Viu que não dá pra ser de um por um, velho Um por um não dá, velho Caralho Tem que ser, tem que ser na, tem que ser na doideira, pô Na loucura Do amor Cara Mas faltou quanto? Esse aí faltou, aprovar dois Correndo, foda Caralho, dois, eu pensei que só faltava um, dois Não, faltava dois bichinhos de um só, tá ligado? Dois okzinhos É, ainda assim é muito, é muito, tem que ser muito mais rápido do que o que a gente tá fazendo Exatamente, é por isso que eu tô falando um pra ser, um vai em outro, vai em outro, tá ligado? Vamos lá Critsugu, eu quero você procurando a palavra, a letra C e você, Jimmy, read, ler, ler Segundo Segundo, U-H-H-U-H 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 Show, vai você, Jimmy Quatro Quatro, um, dois, três, quatro Hold Você é vermelho, Critsugu Red You are, separado Peraí, peraí, peraí Não U Don 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 Don, não U-H-U-H U-H-U-H Show, bora lá, Critsugu Quatro Um, dois, três, quatro Wat com interrogação Jimmy, lead, L-E-A-D You Não Hold Não Yuri Não You are Show Jimmy Seis Left Você também, mesma coisa, lead Lead Right Right Show, lindo Vai lá. O S6 também, né? L-E... É, L-E-A-D. L-E-A-D. Você é U-R, Jimmy. U-R. L-E-A-D, Crítico. Como é S6? S6. E o R? E-R? Não. Next. Show. Lindo. Vamos lá, James. Procura por... É... L-E... É... LED. L-E-A-D, Crítico. Vamos lá. U-R. E é Jimmy. Um. Ok. 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 É você, Jimmy. Vai, Jimmy. Olha cá aí. Middle. Não. No. First. Yes. First. Já foi. Lindo. É, vamos lá. Vamos procurar... Jimmy. S-E-E-E. O meu é L-E-A-D, né? Isso. L-E-A-D. Ah... Cinco. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E o... Você? Ah... Sir? Não. Ah... E o Ari? Não. E o... Não. Yuri. Show. Jimmy. Qual é a minha palavra? S-E-E. Ah, não. Então é seis. Vermelho. Ok. O-K-A-Y. É vermelho pra você, Crítico. Red. Vamos lá. Middle. Não. No. Já deu, já deu, já deu. Vamos lá, Crítico. O meu é quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. No. Você agora é U-A-R. Jimmy. Blank. Um, dois, três... Não. U-3-H. Show. Vamos lá, Jimmy. Três. Um, dois, três. No. No. Você. L-E-E-D. Crítico. Blank. U-3-H. Wait. First. Espera aí. First não tinha não, viu, viado? Tem first aqui no no. Você já me deu no. Eu tô falando. Blank. U-3-H. Wait. First. Mas você apertou first? Apertei. Não, então você... Ó, eu falei três, você me falou no, não foi? Foi. Ou eu errei de novo? Então. Eu acho que você errou. Fudeu. É muita informação, velho. Cara, é muita loucura, velho. É doideira de novo. Ô, Victor. Oi. Só me fala o meu. Quando terminar o do Jimmy, que eu acho mais fácil. Cara, não dá, velho. Não dá, porque enquanto eu tô resolvendo o Jimmy, você já tem que tá com a palavra já na engatilhada. Mas daí é ligeiro. Cara, mais um pro. Ó, Jimmy. Ok. Crítico, nothing. Nada. Vai. Terceiro. Terceiro. É, first. Left. Show. Crítico, é, Jimmy. Dois. Dois. Yuri. Você, Crítico, U-R. You, Yuri, U-R. Peraí, peraí. You, Yuri. Show. Você agora, Crítico. O meu primeiro. Primeiro. You're. Jimmy, L-E-A-D. Vamos lá. O H, o H. O H não tem. E o Ari. Não. O H. Não. Tá, uh, you're. Show. Jimmy. Fez. Yes. Você, ali. Crítico, there. Vamos lá. Ok. Right. O três H. Peraí, ok é O-K-A-Y. É, O-K-A-Y. Show. Vamos lá, Crítico. O seis. Seis, first. Você é Deire, o Jimmy. Dei, aposto, F-R-E. A minha palavra é first? É, first. Não é o seis? Left. É. Pronto, não tem left. Ok. Ok, não. Yes. Não. Middle. Show. Procura por C-E agora. C-E. Vamos lá, você. Cinco. Cinco. Um, dois, três, quatro. Hold. Hold. E o R separado? Não. U, Donnie. U-H-U-H. Donnie, Donnie, Donnie. Procura por Yuri. Vamos lá, Crítico. C-E-E. Seis. What? Com interrogação. You. You. Foi. Vamos lá, Jimmy. Quatro. Um, dois, três, quatro. Yes. Procura por D-E-E. 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 E-I-R. Jimmy. Posso falar o yes? Pode, pode, pode. Ok. Okai. Não. Right. U-3-H. Middle. First. What? Pera aí. What? Sem interrogação. É, sem interrogação. Show. Vamos lá. Vai lá, Crítico. É, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. U-H. H-U-H. Jimmy. Hold on. H-U-H. É ele mesmo. U-H. H-U-H. Show. É. Não, velho. Como não? Não foi, explodiu. Você me falou cinco. Sim. O H, H, U-H. Isso. Então tem que ser, porra. A gente já estava na segunda, faltavam duas. Já tinha, já estava na segunda. Não ia dar tempo, não. Já estava na segunda. Ia dar porque faltava um minuto e treze, velho. Mas você falou Deire, não é? Cara, eu falei T-H-E-I-R. T-H? T-H-E-I-R. Vamos lá, vamos lá. Depois a gente vê isso aí. Ah, sou eu e você, meu bombezo? Dedevis, Dedevis. Obrigado pelo nono man sub, caralho. Acho que era Deire. Foi o meu, foi o meu. João, o nome da... Jimmy, hold on. E você é ler. Read. Seis. Seis. Like. Uma chuva judaica, o nome do menino é João, Dedevis. Obrigado pelo nome do mês, caralho. Like. Yuri. Yuri, não. Next. Não. U-R. Peraí, U-R. Foi. Crítico. O meu é quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Yes. Agora, Jimmy, display. Obrigado, Dedevis. Vamos lá. Ok. Ok. É, OKI. Aham. Show. Vai lá. Display. Seis. Seis. Your. U-R. Y-O-U-R. Crítico. Yes. U-H-U-H. Não. U-H-U-H-U-H, né? Show. Foi. Bora lá. Yes. Yes é três. Três. Um, dois, três. Ó, CAI. Agora, Jimmy, procura pro Blank. Ok. Middle. Middle. Ok. Já foi. Vamos lá, Jimmy. Quatro. Middle. A procura pro L-E-D. L-E-D. LED. Posso falar? Pode. Blank. Show. Já foi. Jimmy, procura por Nothing agora. Nothing. LED é três. Três. Um, dois, três. U-H-H-H. U-3-H. U-3-H. Calma o que eu tô achando. Caralho. Vai aí, Jimmy, que eu tô achando essa coisa. Vai lá, vamos lá, Jimmy. O 3-H é o sétimo, oitavo. Peraí. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nothing. Vai, Jimmy. Três. Três. Um, dois, três. É U-H-U-H. É U-R. U-R tem. Show. Lindo. Conseguiu, crítico? Aham. Red. Peraí. L-E-E-D. LED, né? Não. Não. Red de preparado. Pronto. Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Não, eu tô perguntando se você tá no seu correto, que é no L-E-E-D. L-E-D. L-E-D. LED. L-E-D. É isso aí. É pra mim pensar o U-3-H. Vai, é isso mesmo, é isso mesmo. Procura por display, Jimmy. Vai, 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 Cristo, vai. U-T... É... Red. Não. Não. Nothing. Isso. Lindo. Procura por Deire. Deire. Aposto para o F-R-E. Deire, aposto para o F-R-E. Vamos lá, Jimmy. Tá. Três. Um, dois, três. Next. O ótico, interrogação. Cara, explodiu, explodiu. Next. Vamos lá. Display, posição seis. Explodiu, explodiu, explodiu já. Ué? Como que explode, velho? Cara, eu falei errada dessa vez? Eu acho que não, né? Cara, eu falei posição seis, você me deu. Ainda deixa o marcado aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, ó. Letra C e... Ok, Jimmy, ok. Crítico, C. Letra C. Um, o dois. Ó, Jimmy, dois. No, no. Um, dois. No, no. Blank. Não. O três H, o eight, sem interrogação. Já foi, já foi. Bora, 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 Crítico. Dois também. Dois também. Yuri. Jimmy, there, ali. Yuri. Yuri, uh, you. Não. Yuri. Show. Vamos lá. Jimmy. Seis. Your, seu. Display, Crítico. U-H-U-H. U-H-U-H, foi. Vamos lá, Crítico. Uh, seis. Donny. Jimmy. Ver, si. S-E. Uh, suri. Suricato, não. Uh, U-H-H-U-H. Não. Peraí, U-H-H-U-H, foi. Uh-huh. Jimmy. Se, ver, seis. Next. Crítico, segura você. Nothing. Nada. Vai. Wait, com interrogação. Wait, ou what? U-H-U-H. Hã? Wait, ou what? Com interrogação. Já foi, já foi. Jimmy, procura por eles. Deles, quer dizer, deles. T-H-E-I-R. T-H-E-I-R. Vamos lá. O seu é o segundo. O-K-I. 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 É o dois, né? O-K-I. Dois, O-K-I. Nofim. Nofim é o três. Nofim é o três. No, então. No, 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 no. Blank. Blank, ok. Já foi. Jimmy. T-H-E-I-R. Isso. É na quatro. Crítico. E o R. Quatro. Um, dois, três, quatro. U-H-H-U-H. U-H-H-U-H. Começa com U-H-H-U-H. U-H-H-U-H. Vou nele mesmo de novo, né? É, ele mesmo. Show de bola. O Jimmy procura por... Agora é... O-K-I. O-K-I. Vamos lá. U-H-U-H-U-H. É o 6 6, right Certo Direito É direito, certo Foda-se, vamos lá Tudo bem Uh, yes Yes, ok, já foi Vamos lá, Jimmy 2 1, 2 You are Critsugu, seu Your You are É your Não Next, like Like Foi, foi Critsugu 4 Next Jimmy You, você Next, next Aqui Uh, watch Com interrogação Não O H O H Não, não, não O H Não You are You are You are Não Seu Uh, hold Hold, foi Jimmy 4 1, 2, 3, 4 You are Critsugu Yuri You are Next, like Não Uh, H H, H, H Foi Critsugu Yuri 4 4 1, 2, 3, 4 Wait Wait Esperar Isso, vai U3H U3H Foi Acabou? Passa a minha, viu Faltou, faltou Já acabou, acabou, acabou Finalizamos Acabou? Caralho Sobrou 17 segundos ainda, véi Caralho, véi Caralho Isso não é fácil Vai ter medo de respirar Cara, e Sabe o que é a questão, véi O difícil, Vitor Você aí está tendo muita informação A loucura, véi É que são os três tentando isolar uma informação sempre É foda Quando você está falando com o Cris Eu estou tentando anular o que você está falando com ele E vice-versa Para me concentrar na minha É muito louco, véi Porra, é doideira Cara, é doideira demais, véi O fato é que você falou Não, vamos unir cada vez Não dá, véi Porque essa porra demora Não dá pra aparecer o posto Não, não dá, não 17 segundos é muito pouco tempo Não dá mesmo, não dá mesmo Porra, você é doido, véi Olha Olha a loucura Pronto, tá bom, né Vamos deixar Vamos deixar pra depois, ó Vamos só ver Vamos só ver o que é que espera a gente na próxima Peraí, isso Coloca aí no módulo Deixa eu dar uma olhada qual o próximo módulo é Só pra gente ver o que é que vai ter aqui, véi Poucas coisas não estão macetadas ainda, né, véi O fio judaico pode dizer que eu desenrolo, né Cara, o foda O foda é quando chega a manivela, meu irmão Agora sou eu e você, meu gostoso Vai tomar no culo, é Isso A palavra cruzada é fácil O do, o bully, né A letra é fácil, a palavra cruzada é fácil Aqui tá tranquilo O único problema vai ser só isso aqui, ó O tempo todinho Procurando aqui É, o tempo todo você vai tá pegando a manivela Nada disso Obrigado, muralha Seja bem-vindo pra nossa trupe de Subornaldo Chuva judaico, abo muralha Tamo junto, muralhão Filha da puta Obrigado, viado Chega o Jaguez Chega o Jaguez